Vou te falar Pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu coração seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, eu não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Explode coração Deixa o velho sonar Quando você entrou em minha vida Tudo era diferente Não falar em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou te perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é uma vez Eu não quero nosso fim Não se entregue a ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração Que sufoque essa paixão Não aconchego nos seus passos Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou te perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Por que me tratar assim Não me diga que é uma vez Eu não quero nosso fim Não se entregue a ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E sufoque essa paixão No aconchego dos seus passos Não se entregue a ilusão 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 Não se entregue a ilusão